Voltando para falar das uvas e vou falar de mais uma branca hoje, a Riesling. A Riesling se transforma em vinhos fantásticos na Alemanha, na França, na Áustria e em diversos lugares do mundo. Vamos dar uma olhada. A Riesling é alemã, do vale do rio Reno. Os vinhos alemães ainda não atingiram a importância que merecem no mercado brasileiro. Talvez seja por causa desse vinho de garrafa azul que invadiu o mercado no final dos anos 80. O problema é que ele estava longe de ser o exemplo de qualidade do vinho alemão, que está sem nenhuma dúvida entre os melhores do mundo. E a Riesling tem muito mérito nesse padrão de qualidade. Tudo indica que a variedade estava nos campos alemães desde o Império Romano. A primeira vinícola alemã foi criada em 330, em Triar ou Tréveres. A viticultura era tocada por monges que, na época, desenvolviam o trabalho na região de Prelat. Outra referência vem do século IX, quando o rei Ludwig, o germânico que reinou de 843 a 876, plantou vinhas no vale do Reno e essas vinhas, por suposição, seriam de Riesling. Ela também já estava na região da Alsácia, conforme menção de 1477 pelo duque René von Lorraine. A variedade só foi descrita com o nome Riesling em 1552, no livro de ervas do médico e botânico Hieronymus Bock. Em 1719, a abadia beneditina de Johannesberg plantou 38 mil pés de Riesling, e ainda por cima descobriu a colheita tardia em 1775, que hoje agregou valor e qualidade aos excelentes vinhos doces alemães. Em 1787, a diocese de Triar, ou de novo Tréveris, decretou que todas as vinhas de má qualidade fossem substituídas pela Riesling. Isso fez com que a variedade se tornasse a uva mais cultivada do mundo, num curto espaço de apenas 7 anos. Hoje existe uma riqueza de estilos e diferenças que vai de uma região para outra ou de níveis de doçura, afetados ou não pela Botrytis cinéria, que é conhecida pelo nome de podridão nobre. A Botrytis é um fungo que, quando afeta a uva, na época certa, por questões climáticas específicas, retira a água da uva e concentra o açúcar. Os grandes vinhos doces do mundo são produzidos com a ajuda desse fungo. A variedade também ganhou fama na Alsácia, na vizinha França, bem na fronteira com a Alemanha. Lá existem grandes vinhos secos e doces produzidos com a Riesling. No caso dos doces, existe no rótulo a sigla SGN, que significa Seleção de Grãos Nobles, ou Seleção de Grãos Nobres, que são vagos afetados pela Botrytis, região de grandes vinhos. A Riesling também é importante na Áustria, apesar de perder espaço na mídia, para a uva nacional chamada Grunerweltliner, ou, melhorando a pronúncia, Grunerweltliner. Normalmente, os Rieslings da Áustria são mais secos e encorpados do que os alemães. A variedade também é importante no Alto Adge, na Itália, no pequeno Luxemburgo, na Austrália, em Clare Valley ou Eden Valley, na Nova Zelândia, no Canadá e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados do Oregon, Washington e Nova York. Na classificação alemã de qualidade, no topo da pirâmide, estão os vinhos que trazem no rótulo a palavra Predikatzwein. São vinhos que não podem ser chapitalizados e nem fortificados, ou seja, não se pode colocar nem álcool nem açúcar. O rótulo também deve mostrar o estilo de vinho, que é dividido em seis categorias. A Cabiné se refere a vinhos mais leves e delicados, com baixo teor alcoólico, e podem ser secos ou meio secos. Já o termo Spetlese se refere a vinhos de colheita tardia. As uvas são colhidas mais tarde, pelo menos sete dias após o dia da colheita. Os vinhos normalmente apresentam alguma doçura, mas podem também ser secos. Os vinhos Auslese são de colheita selecionadas, são de uvas mais maduras ainda, afetadas ou não pela Botrytis. Mas podem ser doces ou, quando secos, o rótulo traz o termo Trocken. No caso do Bernauslese, é uma seleção minuciosa, feita bago a bago, sempre com Botrytis. É um vinho com alto teor de açúcar e baixo teor alcoólico, elaborados somente em anos especiais. No topo dessa pirâmide estão os Trockenbeer Nauslese. São vinhos raros, elaborados com os bagos secos, tomados pela Botrytis. São vinhos bastante doces, com uma complexidade de aromas impressionante. Só são produzidos em anos em que as condições climáticas sejam favoráveis. Já o Weisswein é o vinho feito com uvas congeladas, que ficam nos vinhedos até o auge do inverno e são colhidas com temperaturas negativas a menos sete graus. Ao contrário das outras categorias, as uvas não são e não podem ser afetadas pela Botrytis. São prensadas ainda congeladas, com alto teor de açúcar. São raros e caros. Só para lembrar, se procurar um vinho seco alemão, procure a palavra Trocken. De forma geral, os Rieslings têm aromas de limão, maçã verde, damasco, mel e petróleo. São vinhos com ótima acidez. Os vinhos secos harmonizam com frango, peixes e sushi. E os vinhos doces harmonizam com qualquer sobremesa. Lembrando que a sobremesa não deve nunca ser mais doce do que o vinho escolhido. Uma coisa nenhum enófilo pode esquecer. A Alemanha é terra de grandes vinhos. E a Riesling é a grande uva da Alemanha.